Música Não queiras gostar de mim Sem que eu te peça Nem me dês nada que ao fim Eu não mereço Vê se me deitas depois Culpas no posto Estou sincero Porque não quero Dar-te um desgosto De quem eu gosto Nem as paredes confesso E nem aposto Que não gosto de ninguém Pode esmogar Pode chorar Pode sorrir também De quem eu gosto Nem as paredes confesso Quem sabe se te esqueci Ou se te quero Quem sabe até se é por ti Por quem espero Se eu gosto ou não Afinal Isso é comigo Mesmo que penses Que me convences Nada te digo De quem eu gosto Nem as paredes confesso Nem as paredes confesso De quem eu gosto Nem as paredes confesso E nem aposto Que não gosto de ninguém Podes rogar Podes chorar Podes sorrir também De quem eu gosto Nem as paredes confesso De quem eu gosto Nem as paredes confesso Nem as paredes confesso